O nosso tema agora é o que eu posso esperar dele ou dela, Igor? Eita! Vamos descobrir, gente? O que você pode esperar dele ou dela? Canal Enigma do Oriente traz a energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza esse ser amado. E vamos juntos aqui, ó, descobrir o que você pode esperar dele ou dela, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários, tá, pessoal? Eu vejo aí os elogios, vejo aí as suas histórias. É um desabafo, né, pessoal? E nós estamos aqui pra se ajudar. Então, ó, deixe o seu comentário, pode fazer o que você quiser, porque aqui, ó, o canal é meu, é seu, é nosso. O canal Enigma do Oriente, sempre, sempre tentando ajudar o próximo. Porque esse é o lema da nossa vida, tá bom? Quando a gente ajuda, é ajudado. Gratidão a todo mundo que tá elogiando a minha voz. Oi, pessoal, tudo bem? Ai, ai, ai. O canal Enigma do Oriente, eu desejo que meu cigano, Iago, Santa Saracalha, abençoe a vida de cada um de vocês, tá, pessoal? Que vocês possam conseguir tudo o que vocês desejam. Vamos lá, pessoal, com o nosso tema. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa, gente. O que você pode esperar dele ou dela. Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor. E vamos descobrir. Pessoal, logo, logo vai começar a live no canal, tá? O pessoal tá pedindo, eu estou só definindo o horário que vai ser, pra gente poder dar prosseguimento aí à nossa live. Se tá bom assim, imagina com live, pessoal. Eu vou falar que nem os amigos de Música do Rio de Janeiro. Gostou ou bota açúcar? Pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, tiragens rápidas, objetivas, sem muito blá blá blá, tá bom? Aqui, a verdade é nua e crua, tá bom? Aqui eu falo o que sai, não tem porquê não falar, tá bom? Aí tem gente que coloca no comentário, é, mas não combinou comigo, gente. Não tem como combinar com todo mundo, porque aqui é uma tiragem coletiva, tá? Na dúvida, faça uma consulta particular, para que você possa ter a sua resposta exclusiva. Sim, com a sua energia. Aí o acerto é 100%, tá bom? 100 não, vamos botar 90%? Depende da energia que você emanar também no dia. Bom, as quatro opções estão feitas. Opção 1, a vela da cor vermelha. Opção 2, a vela da cor preta. Opção 3, a velinha da cor azul. Opção 4, a vela da cor amarela. Lembrando, a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado. A opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. É uma amizade antiga, é uma amizade nova. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir o vídeo, tá bom? Então, vamos para a opção número 1, a vela da cor vermelha. O que você pode esperar dele ou dela, pessoal? Mentaliza a pessoa aí, por favor. O que você pode esperar dele ou dela? Porque às vezes a gente gosta da pessoa e não sabe o que pode esperar, né gente? O que essa pessoa vai fazer? Nós somos do canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, para quem escolheu a opção número 1, a vela da cor vermelha, o que você pode esperar dessa pessoa? Bom, a pessoa que você pensou aí, gente, que você pode esperar é uma grande mudança dela em relação a você. Eu vejo novidades, eu vejo uma energia muito forte aí, gente. Uma energia de notícias, de mensagens que essa pessoa vai te mandar aí. Essa pessoa te vigia e hoje eu falo para você. A notícia que vai chegar é essa pessoa querendo uma renovação, tá? Trazendo notícias frescas, boas. Essa pessoa voltando mudada para você para tentar tirar o desgaste que há no caminho de vocês aí, tá? Eu vejo essa pessoa com muita determinação e coragem para poder te surpreender. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela gosta de você, tá? Só que é uma pessoa insegura, é uma pessoa que não fala dos sentimentos e os pensamentos dela estão em você. Essa pessoa está emanando uma energia aonde ela se encontra no racional, querendo tomar uma atitude para poder vir até você, para poder ter um recomeço. Ficou bem explicadinho, pessoal? Essa pessoa aqui está com a visão totalmente diferenciada em relação a você. Muitos estão afastados e esse afastamento fez essa pessoa realmente acordar para a vida e tomar uma posição aonde ela vai tomar uma atitude movida pela ambição dela de estar junto com você e com isso solucionar qualquer tipo de problema para poder permanecer ao seu lado. Ela vai te mandar uma mensagem tentando resolver questões que tiraram você da vida dela, esse afastamento, esse bloqueio, essa finalização. Eu vejo que essa pessoa hoje, no racional, tomando atitudes para trazer mudanças, para se reaproximar de você, que é a pessoa que ela ama, que ela gosta, que ela quer ficar junto. Entendeu? Com isso eu vejo vocês realmente conseguindo se surpreender com esse ser humano que você já não estava nem aí mais porque achava que desse mato não ia sair cachorro. Essa pessoa aqui é uma pessoa que te vigia muito, quer saber tudo sobre você, quer saber onde você vai. Ela sempre, sempre ficou te vigiando, mesmo não parecendo essa pessoa, sempre ficou ali, querendo saber de você. E tem gente que fala de você para ela, tá bom? Vejo que essa pessoa vai te surpreender movida por esse amor que ela sente. Eu vejo a insegurança dela melhorando um pouco. Ela não vai deixar de ser insegura, porque essa pessoa até acha que você é muito para ela, tá bom? Mas logo, logo você e essa pessoa vão estar juntos novamente. Pode esperar. Com o recado do universo para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1, a vela da cor vermelha. É hora de retomar o controle da sua vida. Esta situação envolve casamento. Pessoal, o que você entendeu aqui? Vou explicar. Tenha o controle da sua vida, você vai ter oportunidade com essa pessoa novamente. Essa pessoa do seu passado, você já teve alguma coisa com ela, tá? Essa pessoa, ela e você vão ter a chance de um relacionamento sério de novo, gente. De novo, você vai ter uma oportunidade com essa pessoa. Gostou da tiragem? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, gente. Nós somos do canal Enigma do Oriente. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Vamos para a opção número 2, a vela da cor preta. O que você pode esperar dessa pessoa, dele ou dela, pessoal? O que você pode esperar dele ou dela? Lembrando, a opção preta, a número 2, é a opção também, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Para você, meu amigo da opção número 2, a vela da cor preta. O que você pode esperar desse ser humano? Pode esperar que esse ser humano vai se reaproximar de você também. Vai vir devagarzinho, vai vir na amizade, ofertando amor, carinho. Vai se comunicar, vai vir um santo ou uma santa, gente. Muito sentimento, vai trazer uma notícia importante. Vai chegando pelas beiradas, tá bom? E vejo que vocês realmente vão viver momentos felizes aí. Eu vejo você e essa pessoa entrando numa harmonia, tá? Quem está separado vai ter uma grande virada, aonde vocês vão ficar junto novamente. Essa pessoa pensa em você, te deseja. Essa pessoa tem sentimentos por você verdadeiros, tá, gente? Vejo que vocês estavam um pouco aí passando por algum tipo de dificuldade, aonde houve ciúme, houve afastamento, houve briga. Mas as coisas já estão se normalizando. Pra você que não houve nada disso, mas vocês se falam, provavelmente esfriou também um pouquinho. Mas o que ele vai fazer em relação a você? Vai te surpreender, vai trazer uma novidade, gente. Vai ter colheita aí. Esse corte que vocês tiveram aí, pra maioria das pessoas aí, não vai permanecer. Movida pelo amor, pelos sentimentos, essa pessoa vai tomar uma atitude, aonde vai vitalizar tudo. Eu vejo essa pessoa sendo muito positiva, com isso ela conseguindo ter alegrias ao seu lado, vocês celebrando, vocês resgatando o que vocês tiveram, tá? Eu vejo que essa pessoa vai passar por cima do orgulho dela, e a felicidade na relação vai existir. Essa pessoa vai se reaproximar de você, porque até então, vocês estão no caminho um do outro, tá, gente? E já existe um enraizamento aí, você ilumina a vida dessa pessoa, vocês se cumprimentam, tá? E essa pessoa, ela está começando a ter esse conhecimento, tá? É uma pessoa que também, ela acha que você pode esconder alguma coisa dela, tá? Ela acha que você não falou totalmente a verdade pra ela de tudo, porém, é uma pessoa que tem sentimentos, e o sentimento vai prevalecer. Então, o que você pode esperar dessa pessoa, é que ela se reaproxime, mostrando pra você que ela ainda tem sentimentos por você. Qual o recado do universo pra você, consulente, que está vendo esse vídeo? Vamos ver aqui. Sobre essa situação. Relacionamento de vidas passadas. Vocês se conheceram antes, gente. Por isso essa ligação tão forte, que mesmo distante, mesmo sem falar, você sente essa pessoa perto de você, do nada você pensa nela, é porque vocês têm uma conexão de vidas passadas, tá? E aqui eu vejo que você tem que trazer leveza pra esse relacionamento, alegria. Vocês têm que tentar fazer as coisas diferentes, para que vocês possam realmente conseguir ficar juntos, tá, pessoal? É não dar tanta importância aos problemas, é procurar sempre vivenciar de uma forma mais ampla esse relacionamento, tá bom? Mas, por aventura, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas, por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá? Nós somos do canal Enigma do Oriente. Deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Opção número 3, A Vela da Cor Azul. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo agora, o que você, o que essa pessoa vai fazer em relação a você, gente? Ou seja, o que você pode esperar dessa pessoa, né? Vamos ver? O que essa pessoa vai fazer? Vamos lá, pessoal. Para você que pensou nessa pessoinha aqui, opção 3, A Vela da Cor Azul, o que essa pessoa vai fazer, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela já vigia você, procura saber de você, é uma pessoa que ela acreditando nos seus sentimentos, acreditando que você é uma pessoa que ela tem uma paixão imensa, ela não vai desistir de você. Mesmo estando sobrecarregada, mesmo estando com algum tipo de mágoa, essa pessoa movida pelo desejo, ela vai agir, gente. Ela vai agir, vai te mostrar carinho, ela tem sentimento com você, ela tem amor, e eu vejo ela tentando entrar numa harmonia com você. E esse sentimento que ela tem por você, vai fazê-la ir na sua direção, trazendo uma mudança, trazendo uma reaproximação, aonde vocês vão viver momentos felizes aí. Essa pessoa pode sim, te convidar para fazer uma viagem, ou pode ter que fazer uma viagem para poder te ver. Mas isso ela acha que é válido, por quê? Depois que ela se reaproximar de você, ela consegue tirar a barreira que está tirando a energia de vocês, tá bom? Ela consegue sim, eu vejo ela tendo êxito em se reaproximar de você, e com isso, tendo o elo de amizade de novo, essa amizade que eu vejo que vai virar um amor, essa amizade que já tem lealdade, já tem confiança, e por isso essa pessoa, você despertou o amor dela, com o seu jeitinho, com a sua... você sabe ouvir, né? Isso está muito presente aqui, por isso ela pensa demais em você, mesmo estando distanciado. Para quem não está distanciado, essa pessoa está um pouco afastada, e um pouco mais fria, não fala sempre com você como fazia antes. Mas eu vejo isso melhorando, eu vejo essa energia realmente tendo uma outra forma, tendo uma resolução, e com isso vocês conseguindo sim, fazer com que esse elo seja mais unificado, tá bom? Ou seja, a opção número 3 aqui, essa pessoa vai agir dessa forma, se reaproximar de você, porque essa amizade, essa pessoa já espera colher frutos, tá bom? Qual o recado do universo para você da vela da cor azul? Muito em breve, decida claramente o que você quer para chegar até você o que você quer. Você vai ter que tomar uma decisão em relação a essa pessoa para você conseguir o que você deseja realmente dela, que eu acredito que seja um romance, né? Solte os problemas, permita que a situação se desenrole sozinho. Gente, aqui o universo está dizendo que você não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada, só você se decidir, colocar no seu coração o que você quer, soltar essa situação que ela vai se resolver por si só. E o melhor para você vai acontecer. Gostou? Mais uma do canal Enigma do Oriente, hein? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, tem participado dos vídeos aí, né? Deixando aí seus relatos, dizendo também a cidade, o país, o estado, dizendo o seu nome. Gratidão por vocês estarem interagindo com o canal. Vamos para a opção número 4, a vela da cor amarela. Como, o que essa pessoa vai fazer em relação a você e ela? O que você pode esperar dele ou dela? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Eu sou Igor Silva. Opção número 4, a vela da cor amarela. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, o que você pode esperar dele ou dela? O que ela vai fazer, gente, em relação a você? Ela ou ele, né, pessoal? Falo ela, significa essa pessoa. Pessoal, essa pessoa do número 4 aqui, da vela da cor amarela, para quem nunca teve nada com essa pessoa, o que você pode esperar dele ou dela? Essa pessoa está muito desgastada, ela está triste, está se sentindo fraca, não está com energia boa, aconteceu alguma coisa aí, houve uma separação, essa pessoa está distanciada de você, ou vocês discutiram, brigaram feio, e essa pessoa sofre muito com essa situação, porque você faz falta na vida dela, pode até ter havido fofoca entre vocês aí, alguma coisa aconteceu que mexeu muito com essa pessoa. Por quê? A sua amizade é muito importante para essa pessoa. Essa pessoa sente a sua falta, essa pessoa já estava começando a nutrir um sentimento mais forte por você, com outras intenções. E é por isso que essa pessoa vai pensar duas vezes, e logo, logo vai te procurar novamente. Por quê? Você tem uma importância na vida dessa pessoa, existe já um sentimento enraizado, você realmente tem uma química, essa pessoa conta com você, você faz falta para a vida dessa pessoa, e eu vejo ela movida a essa situação, ela movida por essa situação, ela vai fazer contato com você, porque você tem sim a sua importância na vida desse ser humano, tá bom? Pode esperar que essa pessoa vai te procurar, e não demora. qual o recado do universo para você, meu amigo, que escolheu a vela da cor amarela, qual o recado do universo para essa situação entre vocês? Deixe seus amigos ajudarem, peça e aceite apoio de outras pessoas, terceiras pessoas, ajudando a vocês se reaproximarem. É seguro para você amar, abra o seu coração para dar e receber o maior energia possível. gente, o universo está dizendo para você o seguinte, terceiras pessoas vão te ajudar em relação a essa pessoa, e fala ainda que é seguro você amar essa pessoa. Logo, logo, essa situação pode realmente envolver um relacionamento entre você e essa pessoa, tá? gostou? Deixe o seu like, ative o sino, se inscreva no canal, somos do canal Enigma do Oriente, somos do canal Enigma do Oriente, viemos aqui para ajudar vocês sempre, diariamente, com um vídeo, com um tema diferente. Por isso, a importância de você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, faça a sua parte e venha para o nosso canal, gente. Gratidão, quero lembrar vocês que as consultas estão com preço promocional e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área do amor, porque sem amor nós não somos nada, temos que amar uns aos outros, amar o próximo e amar a si mesmo sempre. Eu sou Igor Silva, gratidão, desejo a todos vocês um enorme beijo.